Oi gente, sim, esse é o nosso último vídeo, mas antes de tudo fica até no final desse vídeo pra você entender tudo direito. Pra dar um contexto pra vocês nessa história, primeiro precisamos entender o que significa esses 5 que eu sempre usei na camisa e coloco no final dos desenhos. Bom, alguns meses atrás, exatamente em outubro de 2021, a 5,000 Miles entrou em contato comigo, depois de ver um vídeo meu na plataforma vizinha. Eu não sabia do que se tratava, mas eu estava me convidando para um projeto, um projeto chamado Five Fanatic, um projeto de patrocínio de criadores de conteúdo, e depois de muita conversa eu aceitei e fechamos uma parceria. Logo eles viraram meus patrocinadores oficiais, mas hoje chegou o fim, então a partir de hoje eu não vou mais usar essa polo e nem pôr os 5 nos desenhos. E pra quem sempre ficou curioso sobre esses 5 que eu colo no final dos desenhos, é a logo da empresa Five Thousand Miles, então só me resta agradecer a oportunidade que eles me deram. E é isso, muito obrigado, muito obrigado Five Thousand Miles. Bom, mas calma, isso não vai mudar muita coisa por aqui no canal, então fiquem tranquilos. Desculpa o susto, mas amanhã tem vídeo novo. Amanhã tem vídeo novo, hein? Espero vocês aqui, deixa o like, um abraço. Um abraço.